Victor da Silva de Oliveira, de 19 anos, foi assassinado a tiros e com golpes de faca no distrito de Palmeiras, em Manhuaçu, na última sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas de 19, 22, 32 e 48 anos foram presas suspeitas de participação no homicídio. Conforme a PM, testemunhas relataram que os envolvidos estavam em um carro quando pararam na rua Tancredo Neves, onde a vítima morava. E dois deles desceram e chamaram por Victor. Ao abrir a porta, o jovem foi surpreendido pelos autores armados, que começaram a efetuar os disparos de arma de fogo. A vítima teria corrido para dentro da residência, foi seguida pela dupla, que continuou atirando e também esfaqueada. Após a ação, os homens fugiram. Passaram para nós qual veículo que foi utilizado pelos infratores, que eram quatro infratores. Eles nos informaram as características e disseram posteriormente os nomes dos infratores também. Nós, através do circo que foi realizado, conseguimos abordar o condutor do veículo. Quando ele foi abordado, ele foi questionado a respeito dos fatos. E nós conseguimos chegar às informações dos demais infratores, onde que eles se encontravam. As guarnições policiais efetuaram a prisão de mais dois no distrito de Realeza. E o terceiro, ele foi preso em Dom Correia. Após essas diligências, a Polícia Militar tomou conhecimento também de que esses infratores estiveram na data de ontem no distrito, levantando informações, procurando o endereço da vítima e retornaram lá hoje para o cometimento do crime. A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para a realização dos trabalhos de praxe. No corpo de Victor, foram constatados ferimentos provocados pelos disparos e golpes de faca na região do tórax. O serviço funerário recolheu o corpo do jovem e o encaminhou para o Instituto Médico Legal de Manhoaçu. Segundo a Polícia Militar, a vítima possuía envolvimento com tráfico de drogas e havia deixado a prisão recentemente, quando passou a morar no distrito. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Manhoaçu. A prisão foi realmente muito rápida, a ação muito rápida da Polícia Militar e nós só tivemos o êxito por conta dessa participação importante da comunidade em nos repassar as informações que levaram à prisão dos autores. A motivação para o assassinato será apurada.